Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o José Amorim, diretamente do Lago da Caixara, do canal Jardinagem José Amorim. E eu tô gravando esse vídeo hoje para mostrar como realmente a chuva faz diferença no jardim. A gente estava com aproximadamente mais de 20 dias que não chovia. Nesse mesmo período, no ano passado, a terra já estava bastante molhada, já estava tudo verde aqui. A gente mora aqui na região Nordeste. Eu acho que essa região onde a gente mora aqui é uma mistura de caatinga com cerrado. Aí no período de agosto a dezembro é bastante quente. Aí costuma começar a chover aqui mais ou menos em janeiro. Em janeiro já começa a chover, às vezes até dezembro. Aí esse ano não, demorou mais. Aí as plantas já estava assim um pouco sofrendo por causa da quentura, né? Mas aí graças a Deus ontem deu uma chuva boa, até boa. Deu para molhar o chão. Não foi uma chuva assim tão grossa, mas mesmo assim foi uma chuva mais fina, mas foi prolongada. Aí deu para molhar bastante, a gente já vê a diferença. Como você vê aí os pássaros cantando, né? Tudo animado. aqui é um pé de azeitona, ó. Que a gente deixou, a dona deixou para fazer sombra, justamente por causa da quentura aqui, que é grande. A gente vai só podando ele, não deixa ele crescer. Aí eu decidi, eu vim aqui para dar uma organizada no jardim, só que antes de organizar eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para vocês, para atualizar de como está o jardim. Aí eu queria pedir para vocês aí, ajudar a divulgar o conteúdo do canal para ver se os vídeos chegam mais longe, né? Para dar uma ajudada no engajamento. Aí como eu já falei gente para vocês, esse jardim aqui não é o meu, tá? Aqui é o ambiente onde eu trabalho, que é na casa da minha prima. O meu jardim não é esse. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Eu postei fotos já de como é o meu jardim. Então eu passo boa parte do tempo aqui, eu acho muito bom, aqui é uma terapia, né? Para a gente cuidar de jardinagem, é muito bom. As plantas realmente elas ajudam assim no combate à ansiedade, né? Então assim, se você está procurando um hobby, algo que possa lhe ajudar a distrair a mente, a jardinagem é ideal. E não precisa ser nenhum profissional, assim, um expert em jardinagem, não. Isso você vai aprender com o passar do tempo. Quando eu comecei a cuidar de jardim também, eu errei bastante, eu ainda erro, né? Às vezes eu não usava a adubação correta, ou regava demais, né? Então é coisa que você vai aprendendo com o passar do tempo, né? Tem até um desejo de se não há nada que o tempo não resolva, né? Eu realmente, com a experiência, com a prática, vocês vão conseguir também cuidar de jardim. Aí eu estou trabalhando nesse ramo aqui da jardinagem, divulgando agora no YouTube. Eu quero usar isso como meio de vida, né? Para ter uma renda. Por isso que eu estou sempre postando, assim, conteúdo no canal. Eu queria saber, assim, eu acho que eu já até falei, eu queria começar a divulgar coisas novas também, né? Não só jardinagem, mas coisas do meu dia a dia. E aí, às vezes, é difícil de achar conteúdo, acho que as pessoas podem ficar enjoadas, achar meio que repetitivo, né? Eu queria a sugestão de vocês aí. E pedir para vocês divulgarem o canal, assim, nos grupos de família, para aqueles amigos que gostam, parentes, tá? E gostam também de jardinagem, para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. E aí, eu vou começar mostrando esse cróton ontem, olha. Depois da chuva de ontem, olha a diferença, gente. Olha a folhagem desse cróton. Quando você vê que a folha está desse jeito, é um sinal que ele está realmente saudável, viu? Então, aqui é um indício que só planta. Está muito saudável. Olha aí, ó. Quando a gente pega aqui na folha, que vê ela toda durinha, toda brilhosa, é um sinal que está indo tudo bem. Esse cróton aqui, ele é relativamente jovem. Eu lembro que eu estava ali em casa. Acho que foi depois da chuva. Aí, ela chegou ali com uns galhos para mim colocar, para encanterar. A gente chama que é... Farrearmuda. A gente chama de encanterar, né? Aí, ela levou esse galho desse cróton aqui para mim e fazer para ela. Aí, o resultado é esse aqui, ó. Eu acho que ele pode ter, assim, um ano, mais ou menos, e está essa belezura. Ele estava num jarro menor. Aí, a gente fez uma troca para um jarro maior. Colocou um adubo rico em matéria orgânica. Está, assim, muito bonito mesmo. Já esse daqui também, ele estava em um vaso menor. Esse cróton aqui estava em um vaso menor. Aí, foi feito também essa transição para esse vaso maior. E ele ali encheu os olhos, gente. Ele é muito bonito esse cróton. É cores a perder de vista, né? Você vê, assim, você perde até de vista da quantidade de cores. E agora, está caindo uma garoazinha também, gente, aqui. Está um clima super agradável. Está muito bom, viu? Esse daqui também, ele começou com o galho de uma mulher, que é uma vizinha, que deu para mim esse galho, né? E, a partir daí, a gente foi multiplicando. Porque ele é super bom de pegar, né? Ele é fácil. Ele não dá trabalho, tá? Ele pega facilmente. Aí, quanto mais ele pega só, mais ele fica em tonalidades amarelo. Fica mais amarelo, como essa folha aqui, ó. Quanto mais ele pega, é sol. Só que, como eu disse aqui na nossa região, no período de agosto a dezembro, é quente demais. Então, a gente opta por deixar apenas no sol da manhã. Até 11h30, 12h. Porque realmente é quente. Aí, passa a queimar, né? O ideal é, nesse período, fazer isso. Já tem esse daqui também, que a gente chama de guerreiro, esse próton. Que a gente mudou ele, eu acho que umas três vezes, a gente mudou ele de lugar. E ele dá essa boniteza, ó. Ele também, ele é muito fácil de reproduzir, esse próton. Que é um dos mais fáceis que eu acho de reproduzir. Eu gosto muito. De reproduzir ele. Porque ele é bom. Ele tem um crescimento bom. Ele é muito bonito. Agora, esse daqui, ele aguenta. Sol de rachar. Se ele tivesse bem adubo, bem adubado, bem regado, ele aguenta. Pode ter certeza. Esse aqui é sol dia e noite. E tá essa maravilha. Bonito. Esse daqui é o próton ginga, né? Ele tava, ele tá num vaso, assim, um pouco pequeno. Aí, eu fiz a troca do adubo. Aí, eu vi que as raízes já estavam encostando no fundo do vaso, né? Aí, eu fiz essa mudança agora. Agora, que ele vai começar a desenvolver mais. Ele ficou, assim, meio que peladinho, ó. Justamente por causa disso. Que as raízes chegaram no fundo do vaso. Eu acho que o vaso se tornou pequeno pra ele. Aí, quando ele estiver mais desenvolvido, eu vou postar o resultado pra vocês, tá bom? Esse daqui, eu descobri o nome dele ontem. Uma inscrita do canal, do Espírito Santo. Ela disse que o nome dele é próton imperial. Aí, eu fui pesquisar na internet qual era imperial. Vamos saber, né? É esse daqui. Segundo eu vi lá, o imperial. Ele também, ele é muito bom de cultivar. Ele aguenta sol de rachar. Ele tá no chão. Mas, também, a gente rega ele bastante. Bastante água. Por isso que a gente tá tendo esse resultado aí. Outro, também, que tava num vaso pequeno. Que a gente mudou. Foi esse, ó. Ele tava num vaso pequeno. Ele foi ruim. Teve uma taxa de colchonilhas. Aí, a gente passou a jogar bastante água nas folhas dele. Até derrubar todas as colchonilhas. E o resultado é esse, ó. Essa maravilha. Muito lindo esse próton. Então, gente. Essa foi uma pequena atualização aqui do jardim, tá bom? Que eu mostrei pra vocês. Pequena atualização. Depois eu vou tá gravando mais. Porque agora eu vou dar uma limpeza aqui no jardim. É que choveu aqui. Ficou tão bonito. Que eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Tá bom? Essa... Essa belezura. Aí, depois, eu vou começar a chover mesmo de verdade. Eu vou tá postando mais coisas pra vocês. Pra vocês verem a diferença. No verão já fica bonito. Mas, quando chove, fica mais ainda. Tá bom? E obrigado pra vocês que assistiram até aqui esse vídeo, tá? Que venha sempre apoiando no desenvolvimento do canal. E um abraço pra vocês aqui de Lagoa da Caissara. Esperantina Piauí. Tudo de bom pra vocês. E tchau. Tchau.